O mar, espreguiçando-se na areia, trouxe no céu o espreguiçar algas envoltas em espuma. E à noite, quando veio a maré cheia, voltaram todas ao mar, mas na praia ficou o mar, e conta a lenda que essa alga pequenina, que o destino ali deixou, tomou forma e tomou vida. E à noite, um pescador que por ali passou, encontrou uma menina sobre a areia adormecida, e quem passar por a cabana, o pescador. Há de sentir o não sei ser, de nostalgia, e aos seus ouvidos, há de chegar o rumor que tem do mar, a estranha-me do Anquil. E nessas notas doloridas e plangentes, talvez não saiba o que é que está a escutar. Talvez um museu, a solução, não é tão jovem-te, ou talvez seja eu sozinha a solução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tens doente Ou talvez seja Eu sozinha a solução